Como o riacho que vai Se unir ao mar Vou para a casa do pai Sem descansar Nossas histórias iguais São um pouco demais Quem sabe aonde chegar Pode bem mais Água pequena descer Cantalou O cheiro a interrompeu Ela o cavou Homem tentou impedir Ela cresceu Homem temeu sucumbir A água venceu Nuvem choveu Lá no céu Água subiu De seu fazenda escarceu Tornou-se um rio Homem tentou impedir Ela cresceu Ela cresceu Regando o chão Regando o chão Deu sua força Bebê Participou Participou Ao ver a vida crescer Continuou Continuou Água Tal vocação Tal vocação E ninguém vai impedir Meu coração Meu coração Tornou-se um rio Tornou-se um rio Tornou-se um rio Tornou-se um rio Tornou-se um rio